Terça-feira é dia de você comprar barato em Coruatá. Estamos no Paraíba, porque desde ontem a loja do Paraíba está promovendo o Madrugadão Paraíba. É o momento para você comprar barato, com desconto de até 70%. Tudo em confecções, calçados, móveis, eletrodomésticos. E o bom de tudo isso é que tem uma sessão de tecidos completa. As ofertas estão rolando aqui no Paraíba, no Madrugadão. Hoje é o último dia da promoção Madrugadão Paraíba. Esse ano foi somente dois dias. E hoje é o último dia, e como você vê aqui pelas imagens, tem um grande público aproveitando, porque promoção igual essa só acontece uma vez por ano. Por isso, convidamos a você, que está do outro lado da telinha, para vir participar hoje do último dia da promoção, porque quem gosta de comprar barato, ofertas e facilidade, é aqui no Paraíba, Antônio Silva. Confecções, calçados, móveis, eletrodomésticos, uma sessão de tecido completa aqui. É, o Paraíba nesse dia de Madrugadão, ele promove todos os setores. Aí nós temos um desconto que vai até 70%. No setor de calçado, tem muita calçada em promoção, confecções, tecidos, jogo de cama, mesa e banho e móveis eletrodomésticos. Por isso, convidamos mais uma vez ao cliente que está em casa, que não pôde vir ontem, mas venha hoje participar do último dia do Madrugadão Paraíba. Estou vendo que na sessão de sandálias aqui, as mulheres estão aproveitando as ofertas. É, o cliente já sabe. Quando ele anuncia, o povo já garante e confia. Por isso, a nossa cliente, tem muito cliente aproveitando a promoção, como você vê aí. Calçado, Antônio Silva, é o único lugar que você vai comprar calçado a partir de R$ 5,90, é aqui no Madrugadão Paraíba. Eu estava olhando e me agradei um pouco, né, e aí cheguei aqui e comprei. Sempre meu sonho era comprar um, né. Comprou? Graças a Deus, comprei. Aproveitou a promoção? Aproveitei. É uma promoçãozinha boa, mas de qualquer maneira a gente se agrada mesmo, e a gente tem a vontade, a boa vontade, e chega até aqui e compra, né. Aí é o jeito de levar. Recebido, graças a Deus. Foi bem recebido aqui no Paraíba? Foi bem recebido. Bom atendimento? Bom atendimento. O que é que achou da nova loja do Paraíba? Está bacana demais, uma coisa exclusiva, uma coisa... Muito bonita. É, legal demais. Está muito bonita.